Hoje é dia de rodada dupla aqui no sexto round, então acabando esse vídeo aqui sobre Poitain versus Dian Blachowicz, corre lá para assistir o vídeo sobre Borrachinha versus Ikran Aliskerov, que vai aparecer embedado no link aqui no final dessa resenha. Então vamos falar sobre Poitain antes. Graças às linhas narrativas criadas pelo próprio nas últimas semanas, Alex Poitain tinha muitas alternativas para seguir o seu caminho no UFC. Desde perseguir a trilogia com Israel Adesanya no peso médio, passando por Johnny Walker como meio pesado e chegando até no lobo Hansa de Kimaev. Teve treta para tudo quanto é lado. E isso é bacana, assim se faz o jogo da tensão. A competição, o espírito competitivo não deve ser restrito apenas a dentro do octógono, porque quanto mais rivalidades você cria fora dele, mesmo sendo respeitoso, mais possibilidades geradas e mais o seu nome circula. Só que nesse caso a teoria ficou um pouco longe da prática, porque o próximo adversário do brasileiro será ninguém mais, ninguém menos do que o ex-campeão dos meios pesados de Jan Blachowicz. A novidade foi anunciada ontem à noite por Dana White em live. A dupla se encontra no dia 29 de julho, UFC 291 em Salt Lake City. A manobra do presidente careca, aliás, foi das mais pespicazes. Num dia em que só se falava em Francis Engano assinando com a PFL, ele anunciou logo as lutas principais de dois pay-per-views para mudar o rumo da prosa. E tudo indica que ele fez isso de forma precipitada, porque o Aljamã Sterling, anunciado como adversário do Sean O'Malley para o UFC 292, garante que não assinou nada. Enfim, a grande questão do momento é, Jan Blachowicz se trata de um bom adversário para a estreia do Poitou com 93 quilos, ou o bicho vai pegar para o brasileiro? Considerem que em algumas casas de apostas americanas, que já se adiantaram e abriram as odds, o polonês é ligeiramente favorito. E o racional se baseia naquela velha e cansada matemática do MMA. Se o Adesanya venceu o Poitou na última rodada e Jan bateu o Easy de boa, botando para baixo e batendo, portanto, Jan vencerá o Poitou. A minha resposta é, dadas as opções, esse foi o melhor casamento possível. E tudo indica que a empresa está com uma boa vontade tremenda para com o Poitou. Explico. Quem eram os principais candidatos? Magomed Ankalaev, wrestler do Daguestão, pior combinação possível a essa altura do campeonato para o nosso striker. Alexander Rakic, striker pragmático e estrategista de 31 anos, maior e mais jovem que Poitou, e estava vencendo o Blachowicz até lesionar o joelho. Johnny Walker, que é o maior meio pesado do UFC. Num avanço qualquer daqueles doidos, pode nocautear qualquer um. Nikita Krylov, grappler ucraniano, que, na minha opinião, é o segundo melhor em relação à luta agarrada no top 10 atrás apenas do Ankalaev. Esse vem de três grandes vitórias e tem 16 finalizações no MMA. Também não é dos melhores casamentos. Botou para baixo o Johnny Walker e ele cozinhou. E, por fim, o próprio Blachowicz, campeão europeu de Muay Thai na juventude, que está com mais de 40 anos e há dois anos e meio não tem uma grande atuação. É só puxar pela memória. Foi atropelado pelo Glover, estava perdendo para o Rakic até o momento da lesão e, para mim, perdeu para o Ankalaev. Aquele empate ali foi uma verdadeira bênção. Verdade. É bom o striker, de repente segura a bronca com o Poitou em pé, carrega uma tonelada de experiência, é faixa preta de jiu-jitsu e, quando precisa, tem uma boa quedinha ou outra. Mas vamos combinar que também está longe de ser um especialista na luta agarrada. A gente viu bem o que o Glover, que é o especialista, fez com ele. Tanto que, nos últimos cinco anos, o único cara que ele botou para baixo foi um Adesanya bem mais leve. Esse não é o caso do Poitou, que em off pesa 105 quilos. O Adesanya foi para a luta com o polonês pesando 91 quilos. É uma diferença muito relevante. Em relação à velocidade, reflexos e resistência a golpes mais pesados, a idade também já começa a pesar. E se, por um lado, a matemática do MMA favorece o polonês, por outro, o principal sparring do Poitou para essa luta vai ser o Glover Teixeira, que machucou em pé e botou para baixo com facilidade. E digo mais, eles vão ter dois meses e pouco de campo. Não dá para o polonês adaptar e virar um grande grappler só nesse tempo. Já do lado do Poitou, se esse for um campo focado na defesa de quedas e ele conseguir impedir o Glover dentro da academia, nada indica que o Jan vai deitar e rolar nesse campo. De todo modo, a luta sempre começa em pé. E uma vez ali, Poitou próximo do peso natural, hidratado e botando mão dura, é franco favorito. Claro, não pode dar mole, tem que ter cuidado com o direto de direita do polonês cantando em cima do seu cruzado de esquerda. Mas fora isso, a vantagem em pé é toda do Poitou. Vale lembrar que o Blachowicz foi nocauteado numa blitz do Thiago Marreta, que estava voando, é verdade, mas em pé não é do mesmo pedigree do Poitou. O meu ponto no vídeo é, o matchmaker dessa categoria tinha a faca e o queijo na mão para complicar a estreia do Poitou e não fez. Não me entendo errado, Jan não é baranga e muito menos serviço dado. É perigoso, veterano, malandro, merece ser respeitado. Mas dentre as possibilidades, um striker mais coroa, ex-campeão, que já botaria o Poitou no top 3 com a possibilidade de disputar o cinturão em duas rodadas, é um presentaço. Tá com cara de que a empresa entendeu quem é o lutador mais popular da categoria hoje e que tanto ele quanto a DeSânia podem ser alimentados paralelamente até um grande reencontro com 93 quilos. Ou vocês acham que a coincidência é o fato dele estrear logo contra o único cara que a DeSânia não venceu no MMA? Bom, no fim das contas, estilos fazem lutas e casamentos importam muito. Com esse pontapé de partida, o título pode ser novamente boletado encontrando apenas strikers. E claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam desse casamento para o Poitou? Jan Blachowicz é na medida? É um bom casamento, um ótimo custo-benefício e um grande indício de que a empresa está ali atrás do Poitou? Ou vocês discordam completamente de mim? O polonês é casca grossa, vai botar para baixo, fazer exatamente o que fez com a DeSânia e qualquer outro era melhor para o Poitou? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Por favor, clica na bendita mãozinha positiva e deixa o like que ajuda bastante a gente a ser recomendado pelo YouTube no menu lateral. E não percam o outro vídeo dessa rodada dupla do sexto round nessa quarta-feira fria aqui em Campinas. Eu falei também sobre Paulo Borrachinha versus Icran Alisqueirov. Por que esse casamento não faz o mínimo sentido no mundo, né? Você clica no link aqui do lado e confere. Um grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.